E aí galera, bom dia, que amanhecendo, tem uma ventania aqui hoje, mas tá bem ventoso, de manhãzinha tô com cara de sono ainda, descansei super bem essa noite, acho que eu tava tão cansada que capotei, deve ter dormido aí 9 horas, e hoje eu só tenho um pouquinho de tempo pra pegar onda, e vou ter que surfar assim bem rápido, vai ser um surf também mais de recuperação, porque hoje eu vou descansar, eu já descanso, mas olha aqui, bem aqui no asfalto, né, aí a areia da praia, melhor coisa, e olha que bonitão amanhã, tá um céu meio nublado, mas até gosto quando tá assim nublado, são os dias que eu mais curto, porque tem menos gente na praia, e depois não sei, acho que possível ficar mais tempo na água, porque tá tão nublado, né, porque não se tem tanto sol, então acaba que a sensação é mais gostosa de fazer exercício, então esses dias assim até curto bem mais do que quando tá sol, e até estranho porque acho que as pessoas têm muita ideia de pegar onda com aquele dia bonito de praia solzão e tal, e eu curto mais esses dias nublado, porque também acho que remete muito ao inverno, e inverno em todos os lugares fica mais nublado, e no inverno tem mais ondas, então acho que é uma época mais alegre pra quem pega onda, porque tem bastante onda, né, então a galera acaba que consegue aí desfrutar bastante, eu vim hoje até de carro, porque eu tenho pouquíssimo tempo, tenho as funções pra fazer, hoje também, e... eu vou aproveitar agora um tempinho, tô com a prantinha sempre, ó, trouxe aqui a mochilinha, eu me amarro essas mochilas que tem um monte de... de coisa assim pra tirar, porque eu consigo colocar pé de pato, colocar um monte de coisa, então essas mochilas que tem esses enganches, ó, eu me amarro, e hoje galera, até esqueci o... a botinha, porque eu tô com... eu tô com essa ferida aqui no pé, ó, do pé de pato, e eu boto uma meia, né, uma meia desse mesmo material aqui que é, né, o prende, e acabou que eu... eu esqueci hoje, mas como vai ser um surf rápido, também dá pra ver que tá... não tem muita onda, né, tá meio complicado aí o surf, e eu até achei que a gente ia hoje surfar, eu ia levar vocês pra surfarem comigo naquela praia ali, mas o mar diminuiu bastante, e... eu acho que o surfzinho vai ser aqui, como eu falei, é um surf rápido, então vou me preparar aqui e vamos pra água. Ó, aqui dá até pra deixar a mochila aí na areia, não tem ninguém na praia, ó, vou ficar de olho, mas é um lugar seguro, né, o bom de tá surfando num lugar assim mais de boa, é... tu pode deixar as coisas, tem uma praia que eu vou bastante aqui também, que já não dá, então eu... a última vez que eu fui surfar, eu deixei a mochila, encontrei com um amigo na beira da praia, ele, não, não faça isso, então eu tive que ir atrás de um lugar pra deixar a chave do carro, ou a mochila também, então eu curto praiazinhas assim mais tranquilas, porque... tu fica mais sossegada pra surfar, embora o mar não esteja tão legal, né, mas como eu falei pra vocês, sempre vale a pena entrar na água, sempre vale a pena tá no mar. Quando eu fico uns dias sem surfar, parece que meu... não sei, meu espírito fica diferente. E uma coisa que eu tava lembrando pra falar pra vocês, galera, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma pesquisa, mas eu vou tentar achar a pesquisa, que pisar na areia da praia, aí, é, x vezes no mês, na semana, eleva aí, a areia da praia, viu, eleva aí bastante o... a alegria da pessoa, então, às vezes a galera me pergunta por que eu tô toda hora rindo, acho que é que eu tenho muitas horas de pisar na areia da praia. que é o... faz aí o... o... o alegria... faz a alegria... mas pode ser, faz a alegria... surgir aí no espírito, a areia da praia. Mas, ó, vamos nessa, olha que lindo, galera, manhãzona... Irado. Bom, eu tô falando, 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 eu tenho um pouco de tempo, né? Vamos nessa aqui, ó, tá. Tá valendo, afinal eu vou falar aí como é que foi o meu gasto, mas o suco de hoje vai ser... vai ser suado, ser de boa. Só pra manter o ritmo mesmo. Vamos. Vamos limpar aqui... limpar aqui essa coisa da boca. Vamos. Vamos. Tô andando aqui na areia, se você não acha isso. Agora. Uh, foi um chiquinho. Ai, já tá ardendo aqui do... do Pai de Patos. Deixa eu ver. Vem com atenção. Tá onde você? Vem com atenção. Dá uma cuspida em vocês. Foi mal aí. Eu vou ter que tá lambida, galera. Foi mal, hein? Prepara aí. E a coisa que eu ia falar enquanto eu tô entrando aqui, que eu tô entrando, batendo o Pai de Patos, que eu tô me sentindo já bem melhor fisicamente depois de 5 dias, ficando direto e treinando. Então, se bota aí uma persistência aí no surf, rapidamente já dá pra ganhar um continuamento legal. Mas eu vou ficar aqui várias vezes. Mas eu vou ficar aqui várias vezes, vários dias aí seguidos contando pra vocês e levando vocês pra pegar onda comigo. Eu espero que vocês tenham curtindo aí essa série aqui. Eu tô entrando, tipo, como não fazer, não olhei onde é que tava o pico nem nada. Tem um cara suando aqui, mas eu vou tentar me basilar com o orelhinho aqui, ó. Mas eu acho, olha aí. Por esse jeito que eu tava vindo sofar aqui, eu acho que essa balinha aqui é a melhor. Não, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa daqui, ó. Porque... tem um fundo... Tem um fundo... Tem um fundo legal de areia. E aqui ela faz tipo uma barriga, não sei se vocês estão vendo pra ver. Tem um pico onda embaixo da outra aqui, onde eu tô Não sei porquê Bom, eu vou chutar um pouco mais pra cá Olha aí, galera, que lindo Amanhã é cedo, de manhã é cedo aqui Muito bonitinho, viu? O top de guia pra água O pás, de pegar onda Quem não pega onda, eu acho que a maioria da galera que tá assistindo aqui pega onda Mas quem não pega onda e tá assistindo Essas paisagens que a gente vê E a visão que a gente tem Da praia, né? De dentro da água É muito bonita Só quem pega onda é o pescador Essa É a experiência, né? Ficar Vendo assim Paisagem logo de manhã Que já acorda Com espírito elevadíssimo Seu dia fica já High Já é divertidão Vamos ver se vem uma Bozinha Vou começar Qualquer um O que é que ele ia armar ali pra dar o rolinho? Aí não, foi só o 360 Bom dia Bom dia o sol olha que solzinho fica mais agradável temperatura e de manhã eu fiz essa roupa curta, mas está frio colocou o sol só um pouquinho eu achei que era de boa e quando eu saí de casa estava com o sol eu estava embaixo dessas nuvens e agora ficou ali metido se tivesse altas ondas eu ia curtir porque ele estava se metido eu ia ficar horas e horas o sol está pequeno e amanhã eu vou mostrar para vocês uma previsão como eu olho a previsão tem uns sites, uns aplicativos nos telefones que dá para ver e acaba que eu consigo me organizar acho que todo mundo que pega onda deveria ter o costume de olhar eu vou amanhã mostrar para vocês os que eu uso e como é que eu vejo e como é que eu me organizo também eu acho que é uma parada legal para tanto para quem está começando para quem não pega onda também irada para ir para a praia porque tem gente que vai para a praia ai chega está gigante o mar não dá nem para curtir ali tomar banho e tal então é legal também qualquer pessoa pode usar e para que não pega onda na minha opinião é obrigatório ter uma mínima afinidade com essas ligações e eu uso 3 3 aplicações diferentes para ver olha olha e vira direita via direita 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 mas não deu bom não Da esquerda Com um traio com o braço O que é isso? Não. Ah! E galera, a gente me pergunta de tubarão, se eu já vi tubarão e tal, aqui nessa praia que eu tô surfando, a uns quilômetros daqui, dos quilômetros que eu falo, acho que 15 quilômetros, 20 quilômetros daqui, já teve um ataque de tubarão, porque tem um, não sei como é que chama, um lugar que a galera faz, é... Opa, peraí, mas eu conto, ó, virou, é, faz, a gente chama agropecuária, né, que faz pra venda, pra estudos e pra coisa de peixe, e, então tem muito peixe nessa zona, e parece que a mulher foi tomar banho e, pô, teve um ataque há alguns anos atrás, então eu fico um pouco noia, na olhada de surfar nesse pico aqui sozinha, e eu já vi tubarão, galera, e é hardcore, peraí que eu vou já contar pra vocês, mas foi... oi, a oi, eu já viú, que oi é isso? como é que, pode ver? O que eu tava dizendo? É, eu já vi tubarão mesmo na minha frente, eu vi a cara dele na Austrália, há alguns anos atrás, eu morei um ano na Austrália, então eu fui espar um pico lá com a galera local e eu vi o bicho. A galera disse que quando você faz xixi, quando ficamos as horas de surfando, a gente faz xixi na roupa de borracha, então a gente tava surfando, só tava eu amiga minha, eu fiz xixi e eu pensei, pô, vou pegar uma onda pra tirar esse xixi né, mas eu tô voltando galera, me arremando assim de lado, e tipo imagina, tu me arremando assim de lado, e ele veio assim na minha direção na onda, e eu comecei a lutar pra minha amiga, ela era australiana, então eu fui chá, e ela começou a sair da água, e eu desesperadamente pra sair dessa praia, é uma onda que se chama Nuggen, é uma onda animal de warbord, é tipo uns triângulos assim, e ou você sai, pega uma onda e sai na frente, ou então, é tipo uma laje de pedra assim, fica meio que mais pra dentro do mar, e ou você sai pegando uma onda e entra nessa laje, porque a onda quebra na laje, ou então você tem que ir pelo lado e escalar a laje, porque pela variação das ondas, a laje fica mais forte e menos forte, então eu saí remando, toda vez que eu tipo botava o braço assim na água, eu esperava a mordida do bicho, imagina, nunca fiquei tão adrenalizada na minha vida, porque eu achei que ele me mordei, tipo 100%, ainda mais porque na Austrália o nível de ataque é grande, e nesse lugar que a gente tava, já tinha tido ataque e tal, nessa zona né, então, eu remava galera, eu botava o braço assim na água, e eu, é agora, aí eu vinha, ah é agora, tava remando assim ó, o, o, remadinha curta, pra não botar o braço muito dentro da água, eu não sei, é, o que, ele vem na minha direção, não sei se ele tava na onda, e ele tava tão perto, acho uns 2 metros, 3 metros, que eu vi a cara dele, e tudo, assim, o olho e tudo, água super cristalina lá né, então, foi meio tenso, e aí eu comecei a escalar essas pedras, fiquei toda rasgada, minha roupa de borracha rasgou toda, porque eu subi que nem um gato, assim, quando cheguei perto dessas pedras, a água baixou assim, eu já comecei a estudir de qualquer jeito, nem esperei o momento né, e, eu lembro que, depois eu fiquei, até o outro dia de manhã, eu acho que tinha um nível de adrenalina tão grande no meu corpo, que eu ficava falando assim, eu não conseguia, não conseguia falar normal, o meu tom de voz tava tremulo, e, outra parada também, era que eu tava com crise de risada gigante, parecia que eu tava drogada, acho que o efeito da adrenalina foi tão tensa, no meu corpo, que, que pronto, mas foi minha história de tubarão, meio hardcore, mas, eu não sei se vocês já, já viram aí, se alguém já viu, tem alguma história pra contar, botei aí embaixo que eu vou ficar curando, não sei, não tão me falando aqui, e, nada de pegar onda, uma história legal, mal galera pergunta, e, essa foi a mais triste, mas eu tenho outras histórias também, que eu posso contar, outro dia aí, se vocês quiserem, aí, eu tô contando histórias do barão, aqui, né, meio, e, agora, toda hora que eu vou furar, eu vou, eu vou ficar vendo coisas, mas eu acho que tem uma sériezinha ali, em cima, nessa aqui, vamos lá pra cá, ó, pode ir atrás, opa, ó, essa, tá aí, a barriga aqui, que eu falei, não vai pra cá, ó, vai pra lá, hein, ó, e esse aí, velocidade, se eu não conseguir bater, pro rolo, dava pra ter dado um rolo, que eles furando o lipo, mas eu tava, tava sem velocidade, que, acho que não ia rolar, não, eu decidi abortar a missão, ainda mais que eu tô com vocês na boca, né, galera, boto vocês aqui na boca, se eu errar, tem que ter consideração que, pode arrumar meus dentes, então, eu tenho cuidado, com algumas ondas, que eu acho que, fico muito na dúvida, prefiro não, caralho, olha ali, aquela chuva que vem ali, anfa, feriu, vou deixar ruim, tô sem parafina na prancha, esqueci de passar, eu gosto de botar bastante parafina, pra mão grudar aqui, não sair mais, porque, no bodyboard, a gente, bota mais parafina, ou vou sair, ou vou, tá bem, bom, bom, 15 minutinhos do surco, opa, eu vi alguma coisa pulando ali, agora é o mesmo, não, é a minha cabeça, eu achei que era um peixe, pronto, tubarão, só tem peixe, né, eu achei que era um peixe, é, vou botar vocês embaixo, para ver se vocês veem alguma coisa, eu achei que era um peixe, pulou assim, o peixe, porque depois, tipo, tubarão e golfinho, que tem barbatana, são parecidos, né, eles tem formas diferentes de, de pular, o, o tubarão, geralmente ele vê e desaparece, o golfinho passa assim, tem uma formazinha diferente, porque o nada dele é mais, é, como, faz mais esse movimento de cima para baixo, o tubarão tem mais linha reta, assim, olhando pela barbatana, né, então, dá para saber aí, dá para olhar aí, e, ter um pouco de noção, o tubarão também está chupando, é, não sei se dá para ver na câmera, mas, tem essas, essas ondinhas, né, ó, tem essas ondinhas, que fazem tipo, barbatana ondinhas, então, às vezes, se você entrar na noia, ficar, começar a ficar com medo, ficar assim, você pode começar, entrar na paranoia, achar que isso, um monte de barbatana, do tubarão, 720, olha, deu 720, aí, girei aí, duas vezes, 30 vezes, 30 vezes, vai, 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 O que é isso? A mochila está lá ainda Lá embaixo Fiquei falando com você e esqueci de ficar olhando Tem um aqui embaixo que parece legal Não, fecha aqui Isso é um chato Não Tem que dar um negócio de longe, hein, né, mano? Às vezes... Às vezes... Quando a gente vai surfar, a gente fica tão ali com... Eu quero ficar lá com o fundão, no outside, né? E às vezes essas mais intermediárias, que a gente chama, Que não é nem no fundão, nem na beirinha no inside, Elas ficam melhores, assim, mais surfáveis, Mais fáceis de pegar e tudo, né? O que acha que tá acontecendo agora? Acho que já tô muito dentro por essa onda Deixa eu focar lá Aqui, eu e aqui Eu já tenho que sair fora, galera Já passou o meu tempo Passou o meu tempo de surf já Já ultrapassei bastante A empresa está correndo Mas amanhã eu vou estar de volta Tô aí nessa... Agora nessa preparação É... Não tem nenhum motivo não, é porque eu quero ficar mesmo Forte pra surfar E tô compartilhando com vocês aqui o... Essa rotina E... Talvez aí, se alguém tá motivado aí A pegar oda assim também Ou a treinar Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou ficar Muito feliz Eu mesmo E... E nada A gente pega uma saideira Minimamente legal E eu vou... O caminho é lindo pro carro Vou ainda conversar com vocês Vou falar como é que foi o treino Mas foi super suave hoje Como hoje é meu descanso Então tô mais na água mesmo Só pra não... Não perder o nível de... Toque na areia da praia E de água salgada no corpo Então foi mais pra... Pra dar uma... Já relaxada muscular também Aqui Cadeirinha hein Nossa Olha... Essa Que legalzinha Olha essa aqui Tudo bem? Tô toda hora acreditando nas ondas Olha... Fui Uma cadeirinha lá dentro hein Como é essa? Olha... 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 Saideira boa? Será? 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 Olha... 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 Fica aí de trás Pode até descer mais Uh... 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 Um treino terminado E eu tô... Acho que eu tô cada vez ficando mais em forma Que é bom Então vocês que estão acompanhando aí É... Estão vendo aí o... A evolução Eu vou já... Já já mostrar um dado aqui do treino É... Que eu deixo com o relógio né? Conectado E aqui a gente consegue ver no telefone E galera... Uma parte super importante do treino De ganhar condicionamento É... O descanso E a alimentação Então essa noite eu dormi muito bem Dormi bastante E... Eu fui em jejum Surfar Que era um surfzinho muito pequeno Eu tomei só um cafezinho Que eu vou tomar o resto daqui agora Tomei só um gole E a alimentação galera É... É... É mega importante E... Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Que eu faço de manhã Que é um negócio muito gostoso Muito legal E dá bastante energia E dá saciedade também Eu... É... Como eu já falei em alguns vídeos Eu tenho uma tendência A querer ficar comendo Então... Isso aqui eu como E... Me sinto saciada Então... Aqui ó... É... Essa gororobinha aqui Mas é gostoso pra caramba Eu deixo... De uma noite pra outra né? Dua noite... Dua noite pro dia Então... Eu fiz ontem à noite Já deixei preparado Na geladeira E... Eu faço isso porque Fica com textura melhor E aqui dentro Eu botei 30 gramas de aveia É... 14 gramas de chia Eu tenho uma balança Pra isso tá exato E... Botei também É... 8 gramas de mel Então é... Menos de um... Acho que metade de uma colher Assim grande de sopa E... Eu boto a... A magia acontece Porque eu boto esse iogurte aqui Que eu descobri há pouco tempo E como agora eu tô... É... Algumas semanas já... Já tô... Cuidando mais da alimentação Então... Eu percebi que eu tava faltando um pouquinho de proteína Então... Esse iogurte aqui É... Deixa eu ver se vocês vão ver aqui É... De uma marca da Noni Acho que tem outras marcas também Eu comprei outras também pra experimentar É... Tem 25 gramas de proteína Nesse... Nessa embalagem aqui de 30 gramas De 300 gramas Eu coloco aqui 100 gramas Então 100 gramas tem mais ou menos 8... 8 gramas de proteína Que é bom Porque a aveia e a chia também tem proteína Então... Fica em uma... Tu já acordou com proteína E... Bastante carboidrato bom, né? Ali também... Nesse... Nessa alimentação E... Uma parada, galera Que... Eu... Agora... Faz já algumas semanas que eu tô... Eu uso um aplicativo Que chama Fat Secret Esse daqui, ó... Deixa eu ver pra ver aqui Esse aqui verdinho E ele... É... Você coloca o que você tá comendo E ele calcula as calorias O quanto de proteína O quanto de carboidrato Então... Quando eu não tô usando ele Eu tenho o costume de engordar E eu sou aquela que fala pros amigos Cara, eu não sei o que que acontece comigo Acho que eu tenho algum problema hormonal Porque eu nem como muito Mas eu engordo Então... Eu engordo com um sopro, na verdade Mas quando eu coloco... Vou começando... Nos primeiros dias que eu vou colocando O que eu tô comendo aqui E já dá pra ver logo Onde é que tá o erro Então... É super legal É... Colocar... Fazer isso Então... Deixa eu mostrar aqui pra vocês O de ontem O diário de ontem Aqui... Então... É... Ele dá aqui... Deixa eu ver se vocês estão vendo Ele vai dando aqui pro lanche Almoço... Eu boto meio aleatório aqui Eu não tenho muito costume de botar certinho Mas... Ele vai colocando aqui Por exemplo... Jantar aqui... Eu não sei o que foi... Acho que foi minha janta mesmo Eu botei aqui pimentão O couve ele vai te dando aqui Cada coisa... Quanto tem de proteína Ó... Esse 14 aqui Aqui é carboidrato E aqui é gordura Então... No final tu consegue saber Aqui em cima Quanto é que tu tá... Comendo no dia Então tu consegue... É... Ver o erro Onde é que tu tá errando E também tu consegue orientar Tipo... Ah... Eu tô comendo muita proteína Ou eu tô comendo muito carboidrato E pouca proteína Então tu começa a adaptar a alimentação Eu faço isso com a ajuda de um... De um nutricionista Então... A gente... Passa uma... Uma dieta E depois a gente vai meio que ajustando Pra... Né... Pra ficar... Também ficar saudável Porque... É... É bom sempre ter uma noção assim De... De alimentação É uma área que eu gosto pra caramba E que eu acho que é muito importante E muita gente não... Não... Não tem muita curiosidade Então... Eu sou bem curiosa com alimentação E esse aplicativo aqui eu acho animal Dá pra botar e tu coloca um alimento mesmo Por exemplo... Essa carne de hambúrguer aqui Que eu como... Que é hambúrguer vegetariana, né? Que eu sou vegetariana E... Eu não... Eu não tinha... Não tinha ela na aplicação Mas às vezes várias marcas já tem E... Mas eu consigo colocar Então tu consegue colocar um alimento novo Um alimento que tu tá comendo bastante E... Então tu consegue... É... Atualizar aqui na aplicação Que é legal E... E nada galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu... O meu treininho Como é que foi hoje Foi um treino bacana Até foi mesmo pra recuperar Hoje eu vou descansar Amanhã vai começar de novo aí o... O treino E ó... Aqui eu mostro pra vocês Foram 25 minutos, né? Um pouquinho mais É... Eu tô gastando mais calorias Significa que o meu... É... Batimento cardíaco tá maior também Então... É bom porque... Eu tô ficando mais condicionada Eu tô remando mais Tô me movimentando mais E não tô nada cansada hoje Foi mesmo super suave E... Nadei aqui 600 metros, né? Um pouquinho mais E aqui tá... Onde... Onde a gente entrou Entrei com vocês Aqui no verdinho E o vermelho é... Onde a gente saiu Então... Tá aí... Registrado Vou comer agora minha... Minha gororoba E... Amanhã eu tô de volta Tchau Tchau